Academia Escola de Capoeira Atletas do Bem no comando querido Mário Márcio Professor, só para dar aquela elucidada, quem pode praticar capoeira? Quantos anos? Meu filho tem 8, 9 anos, ele pode praticar capoeira? Meu filho, muita gente fala assim, meu filho tem um... Talvez tenha alguma coisa diferente, mas ele pode praticar capoeira? A gente fala que a partir dos 4 anos a criança já pode estar praticando capoeira Nós temos uma aluna que é filha do mestrado Mangueira, Antonella Ela tem, se não me engano, acho que 6 anos Ela já está praticando, já está ali Então assim, a gente fala, a criança a partir... A gente fala assim, o bebezinho começou a andar, a gente já põe para capoeira O senhor hoje é professor na Escola de Capoeira Atletas do Bem Há quanto tempo o senhor está nessa escola, professor? Nós estamos, vai fazer 26 anos já Nós estamos nessa... junto com o mestre Mário Márcio Nessa luta e os benefícios que o senhor pode dizer que traz para a saúde Eu a pessoa hoje, vamos dizer que está na minha idade, 50 anos Eu nunca pratiquei um esporte como a capoeira Que na verdade é uma dança, um esporte, uma coisa muito bonita Como que eu vou fazer? Eu vou ter uma preparação na academia, na escola Eu vou chegar, vou ser bem recebido? Como é que vai ser isso, professor? Com certeza, a gente fala assim, a pessoa chegou ali Eu costumo falar que não é você que vai para a capoeira A capoeira ela te chama, né? Então a pessoa chega ali, a gente vai ter todo o preparo Você vai começar como iniciante, tudo certinho Não vai estar naquele alto nível Então o mestre sempre preza isso Ele preza o bem-estar da pessoa Então o Campeonato de Capoeira, sábado agora A partir do meio-dia na escola do SESI Muito bem ter explicado Agora só para finalizar, professor A pessoa ficou com alguma pergunta que eu, por acaso Esse humilde repórter não fez para o senhor Qual o telefone do professor Boi para manter contato Para perguntar onde que tem a Academia Atletas do Bem Quando que a academia funciona Um telefone de contato do senhor Pessoal, meu telefone de contato é o 98435-4112 Está aqui no muro Está escrito aqui, né? Quem quiser entrar em contato com a gente a respeito do campeonato Quiser saber alguma coisa Pode estar ligando A gente tem o maior prazer em fazer essas informações para você Nós temos vários pontos de Três Lagoas Que tem a Capoeira Nós estamos com um ponto lá na Vila São João Nós temos no campo do Botafogo Lá na Vila São João Professor Cavalo Professor Marimbondo Que está junto conosco no campeonato Desenvolve o projeto lá Centro Comunitário, bairro Paranapungá Hoje o Celso é o presidente Mestrando Mangueira desenvolve um projeto lá Já faz 20 anos já É um projeto excelente Temos também na rua Crispim Coimbra 2660 No Jardim das Paineiras Nossa academia sede, né? Nosso polo de referência Academia sede nossa Com o mestre Mário Março Desenvolve um projeto lá Dia de segunda e quarta Das 18h30 às 20h Mestrando Mangueira Terça e quinta Das 18h30 até as 20h Professor Vinicius Professor Cavalo Professor Marimbondo Lá no polo do Botafogo Lá na São João Terça e quinta Das 18h às 19h30 Obrigado, professor Desenvolveu